E aí Mano, que será que chegou dessa vez? Eu vi que saiu pra entrega, esse daqui, se liga Auto, giro, preparações Motos, preparações Rapaziada Chegou o motor da Tifã do Grau, isso mesmo Salve, pessoal, rapaziada do meu canal Salve, primas Mais vídeozão Simbora, moleque Você vai iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje Olha o que chegou pra Tifã Isso mesmo Hoje chegou o motor 220 225 Da CG Tifã Eu sei que é de lá porque tinha saído pra entrega Eu tava já esperando aqui Já ansioso Ainda bem que já chegou logo E como vocês estão vendo aqui Tem o nome Auto, giro, preparações Vamos ver o que é que tem Dentro dessa caixa Que a gente já imagina o que é, né? Que é o cilindro O pistão O bico de alta vazão Enfim Pra quem tá entendendo nada Eu liguei pra uma empresa de preparação Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês verem Eu liguei pra uma empresa de preparação Foi alto giro Lá eles me conheceram Pelo telefone Acabou me conhecendo E acabou que eles disseram Que ia mandar pra gente O melhor que ele tinha lá Pra CG 160 Que era esse novo kit aqui Vamos dizer assim Esse novo motor Que eles fizeram A gente tá em fase de teste ainda Então eu sou um dos primeiros Que tá tendo esse teste aqui Do motor, né? Que eles mandaram pra gente Vamos abrir agora Vamos ver o que é que tem aqui dentro Peça por peça Vou mostrar pra vocês E se prepara, Fih Porque a gente vai tá aí Colocando esses dias já na Tifão Fichou? Eu já vou nem enrolar Já vou ligar a caixa aqui Depois coloca na bolsa Só levar Se liga É, mãe Vai ser um estilete Vem Vai ser mesmo Olha Isso aqui, rapaziada Olha o tamanho desse pistão Se liga Olha isso Essa pecinha aqui Ela vai aqui embaixo Né? Na CGT FAN A gente vai ver como é que vai ficar Assim que a gente for montar Quando for montar Vai ter que tirar esse motor daqui Tá ligado? Vai ter que tirar tudo Vai ter que arriar E vai montar peça por peça Daí vocês vão ter a noção É Do pistão Da 190 Que tá 190 aqui Pra esse daqui 225 Até confundo Mano Uma CG 225 Não é normal Não é normal Mano Imagina a força que essa moto vai ficar Eu vou ter que ter muito cuidado Da rapaziada Pra não quebrar esse kit Porque vai ter que amaciar Esse que a gente colocou 190 Não precisou amaciar Mas esse daqui Vai precisar sim amaciar Vamos sentar aqui Deixa eu Me acomodar aqui Reparem A cena da FAN Tá chorando Sem querer Eu no dia que fui lavar Eu bati Tá ligado? Ela vem aqui assim né Eu bati e ela caiu Mas dá pro Gustavo Hoje ou amanhã Daí lá ele vai ajudar pra gente Tá? Deixa eu abrir aqui Pra ver o que que veio Nessa caixa Veio isso aqui Agora abriu Assim ó Eu vou ter tudo Vem essas caixinhas Só pra não ir balançando muito Vê o adesivo Dá outro giro Né? Agradecer ao Henrique lá Que ele mandou pra gente Aqui tudo certinho né? Vamos abrindo aqui Descacar Descacar Opa Alguma coisa que veio aqui Mas já eu mostro Eu tiro logo tudo E depois eu mostro a vocês Um por um Porque senão vai ficar Vou ficar curioso O que que tem nessa caixa Adesivo Dá outro giro É esse mano Que toca Tem até que uma etiquetazinha Que legal Camisas Mais adesivos E E só hein Fiquei mais nada Não esquecer Uma peça aqui E botar no lixo Meu Deus Você vai ficar Muito Mas vamos lá Aqui é alguns adesivos Que a auto giro Mandou pra gente Tá? Como eu falei Quem não viu o vídeo Pra entender Vai aqui na descrição Do vídeo Que eu vou deixar O link pra vocês assistirem Beleza? Aqui Bota pra cá Aqui os adesivos Deixo do lado de cá Mais adesivo Mais adesivo Mais adesivo Vamos lá Veio essa junta aqui Pra gente poder colocar Já vem a junta Já Eles mandam Tá? Quando compro o vídeo Eles que mandam já Veio esse pistão aqui Né? Essa paradinha aqui Que é gigantesca Na minha opinião Ah, já sei A mesma diferença Eu tenho ali O da 150 Que era dessa moto Pra quem não sabe Essa moto aqui É uma CG Fan 150 2013 Modelo 2014 E ela vinha com o motor 150 né? Só que eu acabei Comprei esse motor De leilão E a gente colocou Aqui na moto Tá? A gente não regularizou ainda Tem que regularizar Porque se for pego Pode ser que é um BO Aqui também tem algumas camisas Autos de um motor Vai ficar uma pra mim E uma pro meu parceiro Henrique Se liga Ponto Foi instalar o motor E vai usar elas Hoje ou amanhã Amanhã né? Hoje é essa hora já Pra começar agora Pra Tipo E ficar até a noite É melhor começar Logo na hora que você Ó Os camis Vocês vão na chave Uma pro meu motor Passa Vamos lá Aqui eu vi Que já veio o comando A minha Tivan Ela já tem um comando Da Autogiro Só que esse comando aqui Foi feito com a máquina nova Resumindo Ele não tem É... Meu nome é Barulho Tá ligado? Muito barulho Ele é menos barulhento Do que esse dali Tá ligado? Se liga Vou pra vocês verem aqui Dá o zoom Esse comando Esse aqui Mas... Mano Nossa A moto vai ficar muito chata Mano Essa moto vai ficar chata E Gustavo nem sabe Que chegou Tá rapaziada? Eu nem avisei pra ele Tá aqui Cadê o outro? Ó lá Tem esse daqui Ó Esse daqui Se eu não me enganem É o 225 E esse que tá aqui É o 220 Tá Eu não entendo muito Questão de milímetros De espessura As paradas Eu não vou dizer Porque eu não sei Eu sou o leigo E eu só sei Que é pistão Mesmo Cilindro Comando Junta E pronto Tá Então tá aqui Ó Esse daqui É caso Esse daqui Vinha a dar algum problema A gente vai colocar Esse daqui Aguarda aqui Não vamos comigo Vou buscar pra vocês ver O pistão Da 150 Que quebrou Na minha Mano Esse pistão Deu o que falar Vé Vou pegar aqui pra vocês verem Ó Vou mostrar pra vocês Na foto Olha isso aqui Rapaziada Dá o liga Isso aqui aconteceu Quando a minha moto Tava 150 cilindradas Foi aonde Foi a última vez Que ela bateu Tá ligado Mano Essa moto batia direto Porque eu dava muito pau E o que acontece Da última vez Que ela bateu Eu pensei Mano Eu não vou montar Mais esse motor Eu vou comprar Um motor 160 Pra colocar na minha moto Que foi o que a gente fez Ó Colocou um motor 160 Aqui Na CG Tifã Tá ligado Sem adaptação Esse motor 160 Ele cabe de boa É só tirar o 150 E colocar o 160 Porém Tem que ter cuidado Tá rapaziada Tem que ter nota do leilão Tudo certinho Tá Vamos lá Vou mostrar a vocês aqui A diferença Né Que tava A minha 150 Pra o que ela tá hoje Como assim Lucas Esse pistão aqui É 150 E foi realmente O que tava na minha moto Tá ligado Não quebrou Ó Ó como é que ficou Isso aqui é reto Olha como é que ficou Isso aqui aconteceu Dentro do motor ACG Tá E Vamos lá Mostrar a vocês aqui A diferença desse Pra esse daqui Que eu vou ter que rasgar Mas eu vou mostrar a vocês Se liga Vou tirar essa aqui Se liga rapaziada Vou mostrar a diferença pra vocês Esse daqui Foi o que realmente Tava nessa moto Eu já andei muito Com esse pistão aqui Se liga agora Ops Se liga agora Nesse daqui Olha A diferença Será Que eu sou doido Eu sou muito doido Olha isso aqui Oi mano Do céu Essa moto Não vai ficar Essa moto vai voar Rapaziada Gustavo Minha guarda Passa O que é teu Tá guardado Tá aqui fora da moto ainda Isso porque vai pra lá Olha a diferença Isso aqui é a 150 Que era dessa moto E agora Olha a diferença Do bagulho Mano Olha isso Rapaziada Se liga Se liga a diferença É muito gigante Olha isso Vocês tem a noção É muito gigante Olha a cor que ficou Será que esquentou Não diria que bateu Será Era dessa cor Aqui também Era dessa cor E olha Olha o que aconteceu Tá ligado Isso aqui era aqui Isso aqui é reto Todo torto Todo torto Se liga Então rapaziada É isso Olha a diferença Aqui também No cilindro Se liga Olha Que samba Só pra ele Vai cair Não cai Por que era aqui Isso aqui Vai entrar Não sai difícil Olha isso Então rapaziada É isso Chegou já O motor Dozentos e vinte Dozentos e vinte e vinte e cinco Seja de fã É Vamos colocar nela Eu não vou fazer adaptação Nenhuma mais Tá Começando com o Henrique Ele falou Mano Não precisa reabduto Não precisa mexer no cabeçote Coloca do jeito que tá aí Tá ligado Eu falei Ah mano Ele que entende Rapaziada Eu sou Só um peão Tô só fazendo O que o patrão Tá mandando lá Então É isso Vamos colocar esse motor De fã Vamos ver Como é que vai ficar Eu tenho certeza De que fica muito legal Você estava muito curioso Pra saber Como é que Quando eu ia colocar E tal Pequeno Que vai colocar pra mim Ó Só não pode deixar Amanhã Quando a gente for montar Sim O Gustavo chega à porta Ó O complicado Sabe o que é É o seguinte É porque o Gustavo Mexe na moto dele Sem eu saber Não é isso E ele que mexe na minha Porque é na oficina dele Ah Lucas Procurou tua oficina Não mano Não vou procurar tua oficina Se eu tenho a oficina do Gustavo Tá ligado Então Não tem Não tem lógica isso Saca Então Mano Esse aqui Ele é maior do que aquele Tá ligado Esse é o 225 Esse aqui é um pouco maior Do que aquele Então não tem porque Eu chegar e Ah vou procurar na oficina Rapaziada Não tem lógica Tá ligado Mas é isso Comenta aí O que é que vocês acharam Comenta aí O que é que vocês acham Vai dar nisso tudo Vai ser muito louco Essa moto que é 225 Vai ser muito legal E assim Eu acho Eu digo que não vou mexer Mas sempre aparece algo Para a gente fazer Mas é isso Rapaziada O vídeo foi esse Só apresentando a vocês Como é que chegou aqui O motor da Autogiro Agradecer a Autogiro Por ter fortalecido a gente Agora Eu vou poder Tipo Competeir um pouco Com o Gustavo Mano Se eu Mano Não vou nem apostar Eu apostei 500 Perdi Apostei mil Perdi Mas com esse motor aqui Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Pelo menos Dar uma estica da zona Legal Fechou Deixa o like O vídeo foi só esse mesmo Ah Lucas O vídeo foi bem pouco É mais para mostrar A vocês aqui O motor com muita Autogiro Para saber Lucas Chegou ou não chegou Que demora é essa Os corredores de greve E acabou demorando um pouco Mas é isso Deixa o like Deixa o comentário Escreve Se prepara Que o vídeo de amanhã Já é montando O kit Natifam Lucas Mas você pode soltar Hoje às 6 Se esse vídeo aqui Bater 40 mil likes Hoje ainda Eu solto o vídeo Às 6 Fechou Deixa o like aqui O like ajuda bastante A gente aí Ao vídeo ser mais visto Por outras pessoas Então já deixa o like Não custa nada Deixa o seu comentário Também O que vocês acham Quem vai levar pau agora A CG 310 Gustavo Ou a CG 2225 Que é a Tifã Que bagulho louco Né mano CG 225 A Tifã Nessa 150 CG 310 Mas é Rapazes Deixa o like Deixa o comentário Escreve Vou ficando por aqui Vamos bater 50 mil Se bater 40 mil Só o segundo vídeo Ainda hoje Que eu vou gravar amanhã Fechou E a gente vai gravar amanhã E esse vídeo vai sair amanhã Para vocês Beleza Segue o meu Instagram Também Que aí você está aparecendo As regras do céu Que eu mais utilizo Vou ficando por aqui Lucas Matavlogger Tamo De novo Falou Valeu Fui